Boa noite minha gente, eu cheguei na pagodeira Sou gaúcho de São Borja, só canto ou morro da campeira Vou cantar no meu estilo, vocês queiram ou não queiram Eu sou gaúcho largado, carrego de pendurado O meu trinta carregado por cima da cartucheira Eu gosto muito de baile, sou dançador de primeira Tire o tapete da sala, tire as mesas e as cadeiras Porque quando eu bato o pé, eu quero encontrar madeira Se a dança for um rasqueado e o salão for encerado Eu deixo tudo riscado e mais fora levo cera Sou gaúcho de São Borja, fui nascido na fronteira Escrevo meu nome e a bala na tábua de uma porteira Quando eu tiro meu revólver pra fazer uma brincadeira Essas tábuas de perola, eu ponho elas em trova Vendo dessa sábua nova, faço elas vir a teneira Já desmanchei muitas testas, já formei por robodó Eu nunca matei ninguém, eu sou bão e tenho dó No manejo de um revólver, tenho fama de maior Quando eu entro numa sala, eu deixo tudo sem fala Já botei quarenta balas, todas num buraco só Não adoro